A expectativa aí pro rolê? Demais, demais! Muito feliz de estar aqui! Valeu, Rock Cristão! Salve aí, galera! Saindo agora de Volta Redonda, direto pra Nova Iguaçu pro show do Anti-Demo que vai rolar aí no evento Rock Conradeiras Parte 1! Salve, galera! Já cheguei aqui onde vai ser o evento do Rock Conradeiras com Anti-Demo 3, 2, 1... Vai lá! Salve, galera! Eu sou o Igor Mota, um dos organizadores do Rock Conradeiras. Hoje, especialmente, estamos apresentando, além das bandas que naturalmente tocam no evento, o evento com Anti-Demo, banda de São Paulo do Fmetro com 26 anos de carreira. A nossa expectativa pro evento é a melhor possível. O Anti-Demo já está no Rio, estão vindo pra cá, as bandas já chegaram e daqui a pouquinho o som vai rolar. 3, 2, 1... Vai lá! Fala, galera! Eu sou o Wagner Corrêa, eu sou o vocalista da banda Render-se. Hoje não tem banda Render-se aqui no RCC. Vim pra prestigiar a galera do RCC, a galera do Walk, do All Drive... Mas, na real, vim pra ver Anti-Demo. Tô aqui, a expectativa tá lá em cima. Tô aqui, ó... Doido pra ver. Vamo lá! Vamo que vamo, que hoje é dia de bater cabeça! Fala, Batista! Tranquilo? Firme? Com a expectativa aí pro rolê? Demais, demais! Muito feliz de estar aqui! Valeu, Rocker Cristão! 2, 2, 3, 4, 1... Qual é…? Nós somos diferentes... Nós estamos aqui pra curtir nosso som. Mordem poder CC por que nós somos diferentes. Vou apresentar em primeira manhã da noite. Weam fazer barulho áo… Abertura É tudo com você É tudo com você É tudo com você O mundo vai feito de uma explosão Eu não posso concordar com você 3, 2, 1, pode ir. É rapaziada, beleza? Beleza, beleza. É, nós somos a banda Gold Drive, hoje a gente tá aqui no Espírito B, em nova posição de abertura do show do time. Estamos com outras bandas aqui, feliz, uma banda muito pesada, da cena carimbota, e a gente tá felizão, cara, porque a gente dela é uma banda que a gente cresceu ouvindo, esse cara que ficou super fã do Antidemo, desde a adolescência ficava cantando, ó, aquele Vitoral pegou ouvindo, tá ligado? E, porra, a gente é um prazerzaço, tá aqui hoje, assistindo esse show mesmo, né? Várias rodas boas, o Antidemo fechando, maravilha! lar O que é isso? Suas vidas no ar preto e branco As canções que eu canto não falam mais contigo Alguma coisa traz sua lembrança O nome dele é Jesus Cristo Você se lembra quando era feliz Você sempre conseguiu o que sempre quer Pode falar Passou pra banda? Amigel! Tô com previsão de estar aqui com vocês O show hoje maravilhoso Dêem o seu nome Uma semana de abertura Tô com previsão pura Dêem o seu nome O show foi esse E o Deus foi bom Bando abençoado Muito Tô com previsão Estamos aqui felizes Muita gente sempre recebeu A palavra de Deus Que nos abençoou o seu nome O que está hoje Sabe toda a visão do nosso coração Então, hoje eu posso dizer Que estamos muito felizes Porque tá levando a palavra Para as pessoas que realmente conhecem E é isso aí rapaz Tá? O show do yoga Damos abençoar As palavras de Deus Que se fez de uma forma maravilhosa E é isso aí Vamos continuar O nosso trabalho Amém 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 Se inscreva no canal Valeu galera, muito obrigado! Essa é a Wonderwall, que a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por participar desse sonho que a gente acabou de realizar. A gente está muito feliz de estar aqui. 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 A gente está aqui. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente está aqui. A gente está muito feliz de estar 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 aqui.